Que linda! Vem cá pra vocês escolher um colar pra vocês. Vem cá. Vem escolher um colar pra vocês. Ó, Aston, ajuda a tirar pra elas escolher um colar pra elas. Aí, aqui, ó, os... Ela com o outro dedo eu tiro. É. Escolhe. Alegria delas. Verde Esmeralda. Verde Esmeralda. Meu Deus do céu. Esse aqui é aquele... Esse aqui com a natureza. Esse aqui é o Cigão Esmeralda. Que linda. Com o Cigão Esmeralda. Ai, que linda. Ficaram felizes com os presentes. Muito, é linda. Merci, merci, merci. Que lindas. Adoraram os presentes, né? Muito axé pra todos nós. Este é o Cigão Esmeralda. Esse aqui é aquele. Esse vermelho. Esse é a cor do amor. Esse é a cor do sangue. Esse é o Cigão Esmeralda. Esse é a cor da vida. É esse. Eu amo esse vermelho. É que é vermelho. É esse. Eu amo esse. Que linda, Senhor. Esse que traz essa muita fartura. Essa prosperidade. Esse dinheiro. Que linda Que linda Ai, eu acho que tira aí, meu filho Para elas Vai receber Que linda Que linda Que linda Depois coloca nela Deixa elas mesmas receberem Que lindas Que linda Carol felizes com os presentes Que linda Que linda Que linda Que linda E ela Que linda Que lindo, Ramires também, dançando com elas. É a festa dos ciganos espirituais, que lindos, lindos. Que lindos, é a festa dos ciganos espirituais, que lindos. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Salve a força da ciganada, bem-vindos. É festa 2015, namorada dos mensageiros da luz. Muito obrigada pela presença dos ciganos espirituais. Bem-vindos, um claché em 2015 para todos nós. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Oh, isso é nada.